MÚSICA De volta vale a pena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Marina, assistimos o filme que a gente precisava e a gente queria. Posso dizer que antes de fazer esse vídeo eu fiz a barba, porque ela cresceu muito durante o filme. É isso aí, Rambo até o fim. O filme mais testosterona do ano. E de muito tempo, viu? Sério, precisava disso. A gente ficou sabendo um pouco antes de começar a cabine que ele pegou 18 anos. Pra você ver como o filme é violento. Se não tem nu, é porque tem muita violência. O filme é do estilo que o Stallone gosta. O filme de uma hora e meia, que ele falou que é o filme perfeito, tem que ter uma hora e meia. Que o filme é dividido em três partes. A introdução, a merda que vai acontecer e o desfecho. Meia hora a cada. Meia hora a cada, perfeito. Encerrou. O filme acontece alguns anos depois do 4. Ele tá lá vivendo na fazenda com uma senhora e a sua neta. A neta já grande, né? Já querendo pesquisar faculdade e tudo mais. Tá lá vivendo normalmente, feliz da vida. Até que a menina decide descobrir quem é o pai dela. Porque ela não entende porque foi abandonada. E ela vai pro México atrás do pai dela. Nisso, ela acaba sendo sequestrada para ser vendida como prostituta. E o Rambo fica sabendo disso. Aí você já sabe o que. Eu não preciso nem falar o resto. Filho do Rambo. Todos eles são muito violentos. Só que esse agora, eu acho que tá mais. Ele tá bruto. Mas é porque não é só tiro, não é só facada. Tem uma violência escancarada de desmembrar pessoas de uma forma muito grotesca. É mesmo. E o que eu achei muito legal é você ver que tipo, mesmo depois de todos os filmes, que seria um filme pra ele ter mais calmo, mais velho, tipo, a guerra está nele. Sabe? Ele nunca conseguiu desprender daquilo tudo que ele viveu. Então é um filme muito psicológico dele também. Apesar de toda a violência que também tem ali, você se emociona com a situação que ele tá vivendo. É mesmo. Com a idade que ele já tá, ele não ter conseguido superar tudo que ele passou. Pois é. E as únicas coisas que dão alegria pra ele são aquelas duas que moram com ele e ele vê algo de ruim acontecendo com a menina. Você compra completamente a vingança dele. Aquela frase do Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e é venena. Pra ele não tem dessa não. O Stallone tá vendo como esse mundo tá uma merda. O público tá precisando de um filme assim. Porque tá precisando mesmo. O cabra macho que vai lá e resolve as coisas. E outra coisa, desde o primeiro filme, ele não é o Invencível não. Ele apanha. Ele apanha. Ele sofre. Ele sofre tudo. Não é um super herói. É um ser humano. Só que ele tem a cabeça. Ele pensa de uma forma estratégica. Então, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe que se ele estiver lá no meio de um monte de gente, ele não vai ganhar. Se você não viu o trailer, não veja. Vai direto pro filme. Que é a melhor coisa que você vai fazer. Eu quero ver muito de novo o filme. Quero ver muito. Acho que depois das coisas que acontecem nesse filme, não tem como dar muita continuidade. Pois é. Vai ser bem complicado. Eu acho que encerra mesmo. Mas se tiver encerrado mesmo, foi um encerramento maravilhoso. Foi mesmo. Muito emocionante. Você chorou? Eu chorei. Pois é. Rambo. E eu estava lá chorando. Ao mesmo tempo que eu tava pulando da cadeira, arrancando os cabelos por cada coisa que acontecia. Eu falei e falei assim, não acredito que você chorou. Não tem cena pós-crédito, tá? Mas ele tem uns flashbacks dos outros filmes. Até desse mesmo. Você fala assim, mas vai repetir o que já mostrou nesse filme? Mas a última cena desse flashback, você entende porque que repete. A música toca no comecinho do filme. Um arranjo diferente. E eu só posso dizer uma coisa pra você. É cinco. É cinco. Cinco mil. Sem dúvida. Cinco pra cinco. Se somar todos os cinco de cada um, né? De cada um. O Salão tá de parabéns sempre. A história é dele. Que nem ele fez com Creed II. Então é isso. O filme estreia dia 19 de setembro. E assista hoje, assista amanhã. Pega todo mundo que você conhece, que gosta da sequência, né? De Rambo. Vai pro cinema, assiste. Eu acho que vale muito a pena ir no cinema. É um filme ousado, sabe? Tipo, tava faltando coisa desse tipo. Ousado, corajoso. É tudo, tá? Ele não tem medo de fazer coisas que hoje em dia não pode fazer. Esse filme é que nem o Rambo. É o Rambo. Esse filme é que nem o Rambo. É o Rambo. Tipo, não tem medo não. Vai lá, encara. Se não gostar, não gostou. O problema é seu. É isso. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajude a gente. Você pode contribuir pelo PicPay ou ser nosso padrinho em nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Temos também nosso Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links aqui embaixo também, todos arroba Portal Refill. Além do nosso site, portalrefill.com.br. Beleza? Nos vemos no próximo. Olha, e se deres curtir ou não gostar de Rambo, a gente tá aqui ó, tá armado. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Uma, aqui ó, aqui ó, aqui ó. O que é isso?